Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no Írvido de Salmos, capítulo 46, versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É provável que o contexto desse Salmo seja a ocasião em que Davi livrou Jerusalém dos Assírios no tempo do rei Ezequias. Ele e o povo estavam assustados diante das ameaças do rei da Assíria. Porém, o profeta Isaías lhe disse, Não temas por causa das palavras que ouviste, nem das ameaças que eles estão fazendo. Essas palavras fortaleceram o rei e o povo, e Deus concedeu de maneira sobrenatural uma grande vitória a Ezequias. A palavra traduzida aqui por refúgio significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Isso significa que Deus é um refúgio confiável, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Quantas vezes, como nos dias de Ezequias, também passamos por terríveis terremotos e maremotos. Sofremos ameaças e nos amedrontamos. Porém, se Deus for o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não temeremos nada, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Talvez, você hoje esteja passando por uma grande tribulação e esteja assustado e amedrontado. Diante disso, eu quero lhe dizer como você pode, em meio a essa tribulação, encontrar refúgio e fortaleza no Senhor. Primeiro, buscando conhecer cada dia mais esse Deus. Salmos capítulo 9, versos 9 e 10 nos diz O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que coisa extraordinária! Se você buscar conhecer cada dia mais quem é Deus, você encontrará refúgio e proteção. Segunda coisa, vivendo com integridade diante do Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 29 nos diz O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Então, nunca se esqueça de que o Senhor é refúgio para as pessoas íntegras. Integridade é uma das mais importantes características que o Senhor busca encontrar nas pessoas e quer encontrar na sua vida. Terceiro, vivendo no temor do Senhor. Provérbios 14, 26 nos diz Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. O temor do Senhor não é medo dele, é reverência por ele. Significa não agir contra a sua vontade. Significa amá-lo de todo o coração. Portanto, se você quer que o Senhor seja refúgio e fortaleza para você, Primeiro, busque conhecê-lo cada dia mais. Segundo, viva com integridade diante dele. Terceiro, viva no temor do Senhor. Se o Senhor for o seu refúgio, a sua fortaleza, a despeito dos terremotos e maremotos, você estará seguro. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é a nossa rocha forte. O Senhor é a nossa fortaleza. E ao teu lado nós estamos seguros. Ajuda-nos nesse dia, Senhor, a confiarmos mais em Ti, a confiarmos mais no Teu poder, a confiarmos mais naquilo que o Senhor pode fazer por nós, em nós e através de nós. Dá-nos um dia abençoado, Pai. Supra todas as nossas necessidades. E que o Senhor ouça a nossa oração hoje e nos responda segundo a Tua vontade, segundo a Tua infinita misericórdia. E que a Tua graça nos cubra, que o Teu amor nos envolva e que o Teu poder nos acompanhe desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê aí um ótimo dia na Sua presença, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que o Senhor esteja com você. Que Ele seja o Seu escudo forte. Olha, reforçando aquele convite que eu fiz a você no nosso vídeo anterior. Estamos chegando aí aos 100 mil inscritos em nosso canal. E daqui uma semana e alguns dias mais, vamos ter aí uma grande live comemorativa aos 100 mil inscritos em nosso canal. Então, se você tem uma história que se relacione com algum momento especial do nosso canal, com alguma mensagem especial que você ouviu, com algum minuto da esperança, com algum sermão, com algum programa especial. Então, fale isso para a gente. A gente quer compartilhar a sua história. A gente quer contar a sua história. Deixe aí abaixo o seu telefone, parte da sua história. Nós vamos entrar em contato com você. E vamos assim poder, então, juntos, comemorarmos esse momento tão especial da história do nosso canal. Que Deus te abençoe. Deixe abaixo aí também os seus pedidos. Vamos continuar orando uns pelos outros. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Amém. Amém.